Salve Retrogamers! No último vídeo eu contei para vocês como eu descobri que os videogames existiam e como isso me inspirou a construir 7 máquinas de fliperamas bootjogos caseiras. Depois eu joguei um pouquinho na minha de uso particular e convidei vocês para me acompanhar na montagem da oitava o jogabinete de MDF que eu já tinha construído. Hoje eu quero mostrar para vocês como montar uma das partes mais importantes da máquina que é o painel de controle com as alavancas e botões padrão arqueico. Então pega aí sua bebida favorita e vem comigo começar a matar a saudade desse jeito antigo de jogar. Agora então, a etapa de trabalho que nós vamos nos concentrar agora é a montagem do painel de controle do joystick da máquina. Para esse tipo de montagem eu utilizo um painel, um pouco empoeirado aqui, um painel metálico isso aqui eu mando cortar em mecânica industrial de chapas, ele tem aqui 2mm de espessura de aço eu já pintei ele, já protegi ele contra a oxidação, eu fiz o desenho dele em autocad e levei para que fosse feito o corte. Esse não é um corte perfeito, não é um corte feito a laser, é feito por tochas de plasma, de acetileno eu acho. Mas, vejam só, não precisa mais do que isso, até porque vai um acabamento aqui em cima, né? Aqui nesses buraquinhos aqui vocês vão ver que tem umas rebarbas, algumas coisas, mas servem o botão aqui do comando certinho. Então nós vamos encaixar no local aqui essa chapa metálica, ela é bem rígida, ela não vai causar nenhuma torção, nenhum desconforto. Eu vou encaixar ela aqui, ele tem 60 centímetros de largura esse vão aqui, e essa em especial ficou bem justinha. Então eu acredito que vai dar um ponto de trabalho aqui para encaixar. Então vamos começar montando, fixando esse painel. Você já viu como eu encaixei ele aqui. E nós precisamos colocar quatro parafusos, para fixar ele na madeira, aqui, dois aqui, dois aqui, nesse outro lado. Parafusos com cabeça chata, que fiquem bastante rentes a esse painel metálico, para que na hora de assentar o acrílico sobre ele, porque o acrílico vai ser unicamente fixo pelos anéis dos botões que vão prender aqui em cima. Então não pode ficar nenhum ressalto aqui nessa placa metálica, porque senão o acrílico vai forçar para baixo e pode até partir, pode até trincar. Ele tem que ficar bem assentadinho. O mesmo vale para os parafusos que fixarão as alavancas de controle, de comando, que são essas alavancas aqui. Essas alavancas são presas por baixo. Depois eu vou mostrar, tem um macetinho para fixar elas. Elas precisam ser desmontadas para serem instaladas aqui, mas aí depois eu mostro passo a passo como isso deve ser feito. Com o painel metálico já preso a máquina, nós vamos agora trabalhar na instalação das alavancas de controle. As alavancas escolhidas são as nacionais, eletromatic, ou estilo aquela eletromática. Eu não estou muito certo se essa aqui é nacional, mas eu acho que é. Que serão instaladas por debaixo do painel, como eu já havia explicado. E para isso nós precisamos separar a parte da alavanca do corpo para poder fazer a instalação. Então eu vou mostrar aqui como é que isso será feito. E para isso nós vamos encontrar aqui. Essa base aqui, ó, com os switches, né? É a que nós vamos montar embaixo do painel de controle e depois nós vamos montar a alavanca nela quando ela já estiver fixada no painel de controle com os parafusos. Eu vou mostrar o processo para vocês. Nós vamos colocar, então, esse parafuso aqui e por baixo nós vamos colocar uma arruela e uma porca para fixar, que eu vou fazer o processo aqui e depois eu mostro para vocês como isso fica fixado lá. Então, agora nós vamos colocar essa peça ali por baixo e parafusar. E aí 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 Já fixamos as bases das alavancas Já estão presas, os parafusos estão bem rentes às cavidades, para não dar problema com o acrílico. Eu vou mostrar aqui por baixo como ficou. Olha aí, as bases das alavancas estão presas, devidamente fixadas. E agora nós vamos colocar o acrílico, e o acrílico é preso unicamente pelos botões, que aqui vão, a pressão dos botões mantém o acrílico no lugar. E depois do acrílico colocado, a gente termina de montar as alavancas, vocês vão ver o resultado daqui a pouco. O que eu fiz aqui? Eu fiz o afastamento da película, vou colocar as arruelas embaixo dos botões, deixar eles fixos, eles já vão ajudar a segurar o acrílico, tá? E depois eu coloco a película de volta por cima aqui, para deixar protegido o painel até que a máquina fique pronta. No final, na hora que for para entregar, para usar a máquina propriamente dito, a gente retira toda a película de cima. Aqui vocês já vêem, então, os botões no lugar, com a película levantada, para não ficar por baixo dos botões, mas continuar protegendo o painel. Eu só vou dar uma explicação rápida aqui sobre como funcionam esses botões. Então, eu inseri eles dessa forma, ali no buraco do painel, né? Tem uma camada de acrílico, uma camada de aço, e aí ele vai atravessar essas duas camadas, e lá embaixo ele vai receber essa porca aqui, plástica, porca vinada, que vai prender ele e deixar ele imóvel. Essa mesma porca que imobiliza o botão, vai também fixar a placa de acrílico de cima. Essa placa de acrílico, ela não tem parafuso, não tem nada. Para tirar ela, tem que tirar todos os botões, né? Vocês viram que os parafusos das alavancas de comando ficaram embutidos embaixo dessa placa de acrílico. Isso faz parte do acabamento. E aqui, depois de colocados os botões, nós vamos colocar os switches que são responsáveis pelo chaveamento, né? Para enviar a informação do botão para os encoders e para o jogo ou para o emulador. Então, o barulhinho clássico aí das máquinas de clipe, peraí, quem lembra? Vai ficar desse jeito. Então, o próximo passo é colocar as ruelas em todos os botões que estão aí e colocar os switches. E aí A CIDADE NO BRASIL Prontinho Todos os switches no lugar Aí, o painel já fazendo aquele barulhinho bom Agora só falta montar as alavancas e começar a montagem da parte eletrônica Agora nós vamos aqui montar a alavanca Ela vai aqui para o lugar, certo? E na parte de baixo Agora a gente tem que colocar Essa peça aqui e essa trava aqui para ela ficar na posição Pronto Tá no lugar Prontinho Painel montado Muito legal Próxima etapa é colocar os encoders, a parte eletrônica Mas isso fica para um próximo vídeo Está curtindo essa montagem? Sentiu saudade de fuçar comigo um consolezinho das antigas? Então vamos ver se você consegue adivinhar qual é o console que vamos dar aquele talento no próximo vídeo Dica! É super antigo e é a primeira vez que aparece aqui no canal Obrigado mais uma vez por assistir meus vídeos Se gostou, deixa o seu like Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreve Habilita o sininho para receber as notificações Porque isso tudo ajuda a fazer o canal crescer E se isso acontece, vai dar para produzir mais vídeos e melhorar a qualidade do conteúdo para vocês Um grande abraço do veinho e até a próxima!